Música Quem olha os corredores lotados, plateia com pessoas vindas de várias cidades do estado, não imagina que o Didascálico começou pequeno. Com o tempo, conquistou espaço e agora já tem calendário fixo no campus Florianópolis. O Didascálico nasceu em 2001 com os alunos do Grêmio Estudantil, desta época, e o nosso grupo teatral Boca de Ciri. No decorrer do tempo, com o sucesso que ele atingiu, ele passou a se chamar de Didascálico Mostra de Arte e Cultura do Instituto Federal de Santa Catarina. Esse é um nome grego que significa orientação dada aos atores pelo diretor da obra. E o teatro continua muito presente no evento. Este ano, além das apresentações de peças, teve oficina de maquiagem teatral. Mas quem esperava uma turma cheia de atores teve uma surpresa. Foi um pouco impressionante, assim, do pessoal de outras áreas, assim, ser das artes, ter vindo procurar, assim, o pessoal passava por aqui. E daí entrava, ah, posso fazer oficina? E daí você perguntava, ah, onde você é? Ah, eu sou da engenharia, sou da química. Eu achei diferente, assim. Desde que eu entrei no Ivesque, eu acompanho o Didascálico o máximo que eu consegui. Porque eu não faço teatro, mas eu sou apaixonado, assim, por teatro. Então, eu queria ver como é que é esse processo, como é que, quanto eles demoram. Dani veio de longe para dar oficina de ilustração e narrativas visuais. E foi recompensado pela grande procura do público. Eu sou de Gravataí, né? É uma cidadezinha ali do ladinho de Porto Alegre. Aí eu soube que os dois dias de oficina que eu vou fazer aqui, as vagas já encerraram e ainda ficaram alguns numa lista de espera. Então, eu fico bem satisfeito quando eu sei que o pessoal está interessado no meu trabalho. O Didascálico é música, teatro, dança, exposições, tudo isso. E nesse leque de intervenções artísticas, não poderia faltar o grafite. Esse aqui é um freestyle, né? Eu estou fazendo agora de improviso, eu vou inventando na hora. E não sei muito bem o que vai dar. Então, o legal é o processo. É o que a gente pinta, no que vai passando na mente. E como a gente vai encaixando isso, arrumando as cores e arrumando a composição. Este ano o tema foi espaço e tempo entre o céu e a arte. O lema desse tema acabou sendo roda gigante, vira menino, que é roda gigante. Te mexe adulto, te mexe ser humano racional. E volta a ser criança, volta a ser lúdico. Essa foi a grande proposta. No céu do Didascálico, você é a estrela. No céu da boca, se abre o infinito.